Aplausos 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 Ela é nossa alegrinha Ela é nossa alegrinha A cruz e a cruz de amor em qualquer Onde ninguém jamais pudesse imaginar O criador diz uma flor a brotar Olhar, olhar, olhar O criador diz uma flor a brotar O criador diz uma flor a brotar O criador diz uma flor a brotar Ela é nossa alegrinha 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 Mas tanto em secos de uma árvore sequer Onde ninguém jamais pudesse imaginar O criador diz uma flor a brotar Olhar, olhar, olhar Os negros cresceram Os negros cresceram E o Senhor nosso rei O Senhor nosso rei O Senhor nosso rei е . Amor, Amor, Amor Amor, Amor